Ela chegou outro jeito bolado, jogando gostoso, chamou minha atenção Essa menina tadinha, no bandico esse copeiro Tem violão, mas pretinha, para não Moreninha, não para não Descendo gostoso, subindo gostoso, mexendo gostoso, esse é abertão Vai, moreninha, para não, vai Propletinha, não para não Vai descendo gostoso, subindo gostoso, mexendo gostoso, esse é abertão Ela joga, xereca, ela joga Ela joga, xereca, ela joga Ela vem no morrão, arrumadinha Joga pros caras que tá vendendo droga Ela joga, xereca, ela joga Ela joga, xereca, ela joga Ela vem no morrão, arrumadinha Joga pros caras que tá vendendo droga Nosso pique de bandido É o que elas gostam Se me ver no baile Ela vem só de cor O Léo Costa, que lançou Só pras barb criminosas O Léo Costa, que lançou Só pras barb criminosas Roça, 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 roça De quatro na pica, sei que você gosta Roça, 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 roça De quatro na pica, sei que você gosta DJ, DJ Luiz Silva Vai acabar contigo Senta pra trafica Senta pra bandido Senta pra trafica Senta pra bandido Senta pra trafica Senta pra bandido Quica, quica na ponta da pica Na ponta da pica, vai Quica na ponta da pica, na ponta da pica, vai Quica na ponta da pica, vai Quica na ponta da pica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ai, jota, o pavolho tá tega Esse é o mano DJ Daniel Vai ser voltado que nunca Quem tá ligado, tá ligado DJ Luiz Silva Menor O Cria tá aí, valeu O Cria tá aí É o Côncio, é Criminoso Vou te falar, resume Pega a referência, mas não copia o grama não É a tropa do cordão